O Conselho-Ministro lidera o primeiro-ministro Taro Matanruac e a quarta semana delibera sua proposta-projeto Ligação Digital Timor-Leste-Liu-Russi-Cabo-Submarino-Fibra-Otica. O primeiro-ministro apresenta o vice-primeiro-ministro no Ministro Plano e Ordenamento, José Maria dos Reis. Ministro-Presidencia-Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães-Satete, Ministro Plano e Ordenamento e Amutoco-Ministro Relevante, a rua aluna-serviço ou de assegura cabos submarino-fibra-optica mais Timor-Leste. O projeto Ligação Digital Timor-Leste-Liu-Satete-Liu-Satete-Cabo-Submarino-Fibra-Optica-Ligação Digital Timor-Leste-Liu-Satete-Legする. O Conselho do Ministério já aprova o projeto de liberação em Dané. Já hoje, não sei o que acontece, mas já se parte em P.O. União, no Ministério da Relevância, já que o serviço, assegura a ligação cabo submarino fibra ótica com Darwin e Timor-Leste. Pois a Austrália vai ter molestado. Porta-voz governo Nehatutan, Conselho do Ministro, mostrou a aprovação do contrato de alugue a infraestrutura e descarga combustível para o depósito de central elétrica Heranian, que se perigo de Tinantolo, onde assegura o fornecimento de combustível e a central elétrica Cira. Aprovamos o procedimento do aprovisionamento do contrato de alugue a infraestrutura e descarga combustível para o depósito de central elétrica Heranian, no período de Tinantolo. Geralmente, no período de Tinantolo, não é o presidente do ministro de Obras Públicas, Salvador Pires. Não é o objetivo, não é, é, assegura que é impedimento do rumo para o fornecimento de combustível, não descarga combustível, não é, mas é essencial teres para a produção de energia e a central elétrica Cira. Além de Neurónomos, a apresentação do primeiro-ministro Tauru Matandruac no representante nacional Cira-Russe Movimento Scaling Up Nutrition, com nova estrutura no resultado comum, com nova planuação consolidada do nacional segurança alimentar no nutrição. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.